Hop sobre novo single com Maklipi. Outro patamar chega para mostrar conquistas e incentivar fãs a lutarem por seus sonhos. Fizemos essa música pensando e celebrando o momento atual da nossa carreira. É assim que o rapper hongria Hip Hop enxerga outro patamar. Sua nova música em parceria com o funkeiro Maklipi que chega ao público nesta sexta-feira. O último lançamento do cantor foi em novembro de 2021, com o álbum Universo Particular. Em uma conversa com o Estadão, hongria contou que o fato da música representar o momento atual da carreira é porque tanto ele quanto o Lipi, a segunda voz da música, passaram por muitas dificuldades. Para chegar onde chegamos não foi fácil, mas conseguimos. E queremos que essa vitória sirva de exemplo para a molecada que está nas ruas ou começando agora, conta. Escrita pelos dois cantores, o single será lançado junto com o videoclipe. No verso de outro patamar, hongria declara Vejo o menor lutando por um futuro brilhante. Hoje, maior eu vejo o som tocando nos falantes. O sorriso da minha mãe vale mais que um diamante. O clipe foi gravado no Distrito Federal, cidade onde hongria nasceu, e as cenas tem mostram as conquistas e incentivam os fãs a lutarem por seus sonhos. Assim como eles sempre fazem shows, letras e composições. Atualmente, hongria é um dos rappers mais escutados do país, ficou conhecido por letras que retratam os sonhos dos moleques da quebrada, e os desafios que conseguiu superar até alcançar o sucesso que tanto sonhou. Essa música é a gente olhando no olho dele e se dizendo para nunca desistirem dos seus sonhos, e correr sempre pelo certo. Recebam outro patamar de braços abertos, pé de hongria hip-hop. Colecionando números, ele já soma mais de 3,6 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube, e mais de 3 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify. Além do lançamento, o rapper tem parcerias com grandes nomes da música, como Cláudia Leite, Gustavo Lima, Lucas Lucco, Alok e outros.